Música 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 O sol se escondeu Resolveu Vamos dar uma entradinha aqui, né? Muniz Ferreira, pra ver como é mais ou menos, miudinho Vamos ver Dá uma pulizada, até ali assim, tal Aí, ó Liga aí Galera ali na praça, já é domingo Aí o riozinho aí, descendo aí, que chique Ainda quero ver o nome desse rio, que eu tô meio perdido E a gente vai dando uma chegada aqui Muniz Ferreira Primeira vez que eu entro aqui, ó galera Só passo reto, chega pra lá, totó Ai, ai Quer virar notícia Complexo policial Tá mais pra frente, centro médico E esse é Muniz Ferreira Tô conhecendo junto com vocês, viu galera Conheço não Só passo reto E é chique, viu? Vai aí, galera Que praça Hummm Dá pra aí, galera? Que chique Pera aí que eu vou aqui Fazer uns close pra gente Pera aí Pera aí Seminite ingressar aqui Tá? Tá? Galera arrumando tudo aí pra Sanjuê Que vem aí O sinal interditário ali A gente volta daqui mesmo então A gente faz uns close aqui E daqui mesmo a gente volta Deixa eu dar uma paradinha aqui, velho Que chique Fazer uns close aí pra gente Pera aí, velho Vou mostrar essa praça aqui pra gente Que chique Olha galera Que cidade arrumadinha Muniz Ferreira, rapaz Olha aí Que coisa chique Ainda tenho que descobrir que rio é esse Vá pra aí, galera Que chique Vá pra aí Essa é nossa barriga, velho Olha que Olha que coisa chique Vá pra aí Esse rio vem acompanhando ele aí À esquerda da rodovia aí O tempo todo Eu não pude mostrar pra vocês Porque Pescoço do celular duro, como eu disse Aí, galera As andorinhas A cachoeira ali, ó As gaivotas, as gatas O parque O menino lá tomando banho O rapaziada lá tomando banho Olha aí Acima as fazendonas Chique Olha aí Cada uma mais chique De que a outra E essa aqui é a cidadezinha Tá aí pra dentro, né Muniz Ferreira aqui A imagem da rodovia 046 Vezinha Nazaré das Farinhas Tá vendo aí, galera? Que chique Chique não Podríssimo E a gente não vai poder mostrar mais Porque a gente tá Vai ali buscar figurão E o horário tá escasso A galera já tá arrumando aí Para o Sanjuei que vem aí, ó Hummm Que chique Grande lago aqui Podre de chique Vamos dar uma olhada nesse mirante aqui Olha o lagarto aí, ó Olha Vamos dar uma olhada nesse mirante aqui, ó Olha os peixes ressorrendo aí, ó Peixe Tem bobos ressorrendo aí, ó É chique ou não é? Felizmente Felizmente eu não tô ligado no nome do rio Mas aí Isso é mole pra gente Se que eu sair Que eu terminar de filmar aqui Eu vou pesquisar pra ver qual é É É chique ou não é? É A cidadezinha aqui pra dentro, ó Que chique Tá ruim, é? Morar aqui na beira desse rio Olha que praça linda, maravilhosa Olha os aturinhos aí, ó Tá vendo as águas do rio agora? A cachoeira ali, ó A galera tomando banho A galera do pedal lá Aí em volta aí Os fazendões aí, ó Ó A fazendão aí, ó Olha os gatos lá Olha a boiada lá em cima Que chique E o tempo nublou aí Senão ia ficar mais bonito ainda Mas vamos seguir, galera Vamos seguir que tem muito chão ainda Falou, galera? É nóis na vida E vamos nós Devagarote no trote Deixamos o Nis Ferreira pra trás E vamos seguindo aí a Roma Santo Antônio de Jesus Não mostramos lá dentro não, galera É só uma beiradinha Só uma beiradinha Só aqui na ponta Mas já deu pra ver que é chique, né? Chique não, né? Poder isso Aí, ó E a 046 Ferreira e Bote, Nazaré Mas nós não vamos pra lá, não Nós vamos Sentindo o contrário Vamos saindo aqui Da cidadezinha de Muniz Ferreira, galera Podre de chique É nóis na vida Canal que mostra Salvador e minha banda da Bahia Mostra por dentro e por fora Não E ainda Não sei quem não molhar de quando pode A gente morre também Meia banda da Bahia, né? É nóis na vida A volta do que não foi Tava mais sumido do que nota de 200 Mas resolveu aparecer Valeu, galera? Se liga aí Se liga aí Nós vamos deixando aí Muniz Ferreira no Retrovisor E vamos seguir em frente Vamos a Santo Antônio de Jesus Se liga Muniz Ferreira Agradeço a sua visita Vote sempre Amém? Ó, obrigado Fui Se liga aí, galera Tchau 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 Tchau